A diferença entre juiz, desembargador e ministro é uma diferença de hierarquia, ou seja, um está acima do outro, um manda mais que o outro, porque pode rever as decisões do outro. Então, quando você entra com um processo em 99,99% dos casos, o primeiro membro do Poder Judiciário a tomar contato com esse processo vai ser o juiz, que a gente chama também de juiz de direito, ou tem uma expressão que geralmente eles nem gostam, que é juiz de piso. Tem outros nomes, mas assim, o nome técnico é juiz de direito, tá? Então você entra com o processo e vai ter uma pessoa da justiça, dos tribunais, do Poder Judiciário, que vai receber esse processo pela primeira vez. É o juiz de direito, então esse é o juiz. Geralmente é um juiz da cidade em que você mora, da cidade em que o réu mora, da cidade em que você trabalhou, depende do tipo de processo, cada processo vai pra uma cidade, mas geralmente é um juiz da cidade, de uma cidade, tá? A gente chama ele também de juiz de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Porque ele tá na primeira instância do Poder Judiciário. Ou seja, toda aquela primeira parte do processo, que é a petição inicial através da qual o advogado vai pedir algo, a defesa, a audiência, a produção de provas, tudo isso vai ocorrer com esse juiz de primeira instância, esse juiz de direito, que é o juiz ali da localidade, né? E esse juiz é quem vai tomar a primeira decisão falando quem tá certo e quem tá errado nesse processo. Essa primeira decisão se chama sentença, tá? Essa primeira decisão se chama sentença. Muito bem. Quando o juiz dá essa decisão, a parte que perdeu o processo, ele vai falar, ó, o autor da ação que entrou com o processo tá certo e você que foi processado tá errado, você vai ter que pagar não sei o que ali pro autor da ação, vai pagar um milhão de reais. Muito bem. Essa parte que perdeu o processo vai falar, não, peraí, esse juiz é maluco, eu tô certo, eu não aceito essa derrota. Então o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai entrar com um recurso, né? Recurso esse, que vai poder se chamar, por exemplo, na justiça cível de apelação, na justiça trabalhista de recurso ordinário, no juizado especial de recurso ou recurso inominado, né? Quando você entra com esse recurso falando, ó, eu não aceito a decisão desse juiz, esse recurso vai pro que a gente chama de segunda instância, tá? Na segunda instância, esse recurso vai ser, essa sentença, essa decisão do juiz, vai ser revista por mais três juízes, tá? Mais três juízes. Quem são esses juízes que vão rever? São aqueles que a gente chama de desembargadores, tá? Desembargadores. São os chefes do juiz, eles estão hierarquicamente acima do juiz e eles podem modificar aquela decisão. Falar, é, realmente esse juiz aí não tá manjando do rolê, vamos mudar isso aqui e a partir de agora, quem perdeu o processo, na verdade, vai ganhar e quem tinha ganhado, perdeu. Ocorre que, chegou aqui no tribunal, e aí você vai ter o tribunal estadual, o tribunal regional, depende do tipo da justiça, os desembargadores vão julgar o seu processo e a parte que perdeu o recurso pode continuar não estando feliz. Vai falar, não, não aceito, eu quero recorrer mais. Quer recorrer mais? Quero. Então você tem mais três tribunais... Tem mais, tá? Mas o que importa pra 99% de quem estiver assistindo esse vídeo é que você tem mais três tribunais pra recorrer. Um se chama STJ, de Superior Tribunal de Justiça. O outro se chama TST, que é de Tribunal Superior do Trabalho. E o outro se chama STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? Se a sua causa é uma causa cível, cobrando de vez de alguém, separação, divórcio, batida de carro, contrato, consumo, plano de saúde, tudo isso, quando você vai recorrer, aqui desses desembargadores, você vai para o STJ. Se é uma relação de emprego, se é uma relação de emprego, você tá processando o seu patrão, você vai para o TST. E se é qualquer uma das duas, mas você tá discutindo alguma coisa que tá naquela lei principal do país que se chama Constituição Federal, você vai aqui para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, os juízes dessas cortes aqui também têm um nome. O juiz de primeiro grau, a gente viu que se chama juiz, né? Simplesmente. Os juízes do segundo grau, dos tribunais regionais, estaduais, se chamam desembargadores. Cada um é um desembargador. E os juízes dessas três cortes que eu estou mostrando para você, tem um nome também que é ministro, tá? Olha que letra linda eu tenho. Vamos escrever de novo para não ficar assim tão horrível. Ministro. Ou seja, todos são juízes. Esses nomes, juiz, desembargador e ministro, são nomes que a gente dá por questão organizacional, de nomenclatura hierárquica, etc, etc, para dizer qual é o tipo de juiz, de que grau de jurisdição ou de que grau recursal a gente está falando. Mas a gente sempre vai chamar esses juízes de nomes diferentes, de juiz, de desembargador e de ministro, tá? Aí você me pergunta, tá, mas o processo acaba aí? Geralmente sim, mas veja, pode ser que o seu processo, ao invés de ir direto aqui para o STF, ele passe, na verdade, pelo STJ, como eu disse, se for um processo civil, ou pelo TST, se for um processo trabalhista. E da decisão que esses dois tomarem, cabe mais um recurso para o STF. Ou seja, você pode vir aqui para o STF, tanto quando você tiver uma decisão do segundo grau, quanto você pode primeiro vir para o STJ ou para o TST e depois vir para o STF, tá? Isso ocorre porque pode ser que essa decisão desses tribunais esteja atingindo aquela lei maior, que é a lei da Constituição Federal. E sempre que a Constituição Federal é desrespeitada, ou que você entende que ela foi respeitada, a corte cabível, porque é conhecida como guardiã da Constituição Federal, é o STF. Ou seja, no final de todos os processos, não importa se você passou por três, não é certo falar três instâncias, mas é para você entender, não importa se você já passou por três instâncias ou só duas, sempre quem dá a última palavra sobre tudo é o STF, o que faz com que acabe parecendo que você tem algo similar ali a quatro instâncias, né? E aí é lógico, depois que esse processo chega no STF, quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu, isso volta para aquele juiz de primeira instância, o primeiro que tinha jogado o processo, para ele executar a sentença. E aí, para você entender melhor o que é uma execução, a gente está deixando aqui um vídeo, pode também fazer qualquer pergunta nos comentários, sempre que a gente pode, a gente responde. E aí,